Tivemos hoje uma boa notícia. A Justiça Federal atendeu a nosso pedido e suspendeu o reajuste da tarifa de transporte de ônibus de Plano Altino a Goiás para o Distrito Federal. Além disso, determinou a NTT que em um ano faça a licitação. É uma grande vitória do povo de Plano Altino.